Número 1 E o toque que deste da última vez? Neste momento, primeiro, obrigado Número 1, sobe então, sobe Obrigado, México Podes subir Obrigado, doutor Muito ao vento, pah, gostei Meu compadre Estava muito ao vento, pah Eu estava muito ao vento Sim, estava ao vento Ah é? Sim, acho que é o tempo que o Igor estava a realizar o matrimônio E apesar que eu não estava à espera também Estava também fora do país Mas pronto, vi pelas imagens Ah, estava fora do país Sim, sim, estava fora da Angola Ah é? Sim Agora, tio Igor Eu estou feliz Estou feliz A menina que eu puxei Chama-se Thelma Cangoleta A menina que tu o que? Que eu puxei Que eu puxei, minha irmã É a irmã dele É ela? Sim, é Thelma Licenciou Licenciou Parabéns, Thelma Licenciou Até uma está aí a filmar Está aí vem ela? Não, aquela é Aquela é a rainha do rei Sim, exatamente Aquela é a rainha do rei Sim, aquela é a Rony C. Bombaz A menina que cuida deste look Ah é? Brevemente vai ter já o casamento dela De onde o look? De mim o look? Brevemente terá já o casamento dela Será no 11 de novembro Só vai quem tem bilhete Convite é só bilhete Calma aí É, uma solução também para vocês Vai casar no 11 de novembro? Será o salão de lá Onde será o salão? Ah é? Sim, o salão será no 11 de novembro Mas tu estavas a falar para a irmã Que tu puxaste Sim, que licenciou Em comunicação social Não é? A minha irmã Que eu mesmo puxei Estou de parabéns Telma Cangoleta Está a ver também o programa Está na província de Benguela Não é? É o meu pai também Que completou a idade ontem Mas não é Cisaz de Artur Cangoleta Então, estou de parabéns Mas pronto, estou com vocês Uma salva de palmas para elas também Para a minha esposa também Rony Sobombástico E para vocês Para o Igor Azulek Para os cameramen Para o Boca Para o Number One Pode sentar, por favor Eu quero só mostrar Algumas técnicas novas Que eu trouxe Depois Depois Vamos ver as técnicas novas Obrigado Vamos para o time ver Todo o tempo do OCEM E o meu ano de virado A nossa parte Está tudo bem, não é? Não, não Graças a Deus Que sorri na alegria Moral e paz Só isso mesmo Está tudo controlado Está tudo Graças a Deus Bem Na próxima parte Daremos início Aos 5 estrelas de hoje E o convidado O dono e senhor do programa Ele é que está a mandar E nós só estamos a... Tudo em conta Vale a curto Por favor Não saiam de onde estão Até já Com a PayPay Está tudo agora num clique Pode pagar as suas contas Com o seu smartphone De forma cômoda Rápida e segura Sem precisar sair de casa E não só A PayPay está presente Em diversos estabelecimentos comerciais Desde o mercado da esquina Até as grandes lojas Basta escanear o código QR do comerciante E pronto Já pode pagar Com a PayPay Você tem o controle De todas as suas transações financeiras É possível consultar o seu saldo Histórico de pagamentos E muito mais Tudo na palma da sua mão PayPay Está na moda E toda a bola usa Alô, Luanda Alô, Sekele Estamos de volta Grande show Aplausos da saudade Dia 17 de setembro A partir das 14 horas No espaço aplausos Para assinalar o sétimo aniversário do projeto E o dia do herói nacional Venha provar o nosso mozongué E dançar de boa música angolana Ao vivo Com socorro Condorixia Dengas do Cota Duro Vozes do Namba Peça Teixeira Flei Balogues Anuário E Sustinho Andanga Dia 17 de setembro Às 14 horas Todos os caminhos Vão dar ao espaço aplausos Na cidade do Sekele Faça já A sua reserva Através dos números 943-62-02-09-992-01-52-27 Ou 222-79-01-83 Espaço Aplausos Mais cultura Mais cidadania Eu preciso saber Quem é a minha verdadeira mãe E você? Você? Ou você? Chega! António Augusto Eu revelarei agora Quem é a tua mãe Espera aí, Madalena Estás com um pacote de zap em dia? E pá Esqueci-me de carregar Assim complicou Assim complicou Complicou? A Zap facilita Sempre que precisar Adiantamos 3 dias Para descontar No próximo carregamento Zap AmorTV Hoje A única mulher António faz Uma visita surpresa Vou falar consigo Sobre o seu filho Se é da Bolf E aviso-lhe já Não pode entrar aqui Sem mais nem menos Não sou da polícia Mas sei que o seu filho Telmo Raptou uma criança De 8 anos E deixa a mãe de Telmo Apavorada Não! Parem, por favor Seca! Não falo Tenha certeza Por favor, não faça mal ao meu filho A única mulher Hoje Às 19h E sou aqui Na número 1 A única mulher É patrocinada Por DSTV Angola Aqui na Zimbo Quando se fala de economia Vai-se Direto ao ponto Nesta semana Jacinto Malungo Recebe em estúdio O economista Daniel Sapateiro Para uma análise direta Sobre o setor empresarial público E ao seu futuro Direto ao ponto Sábado Sábado Às 21h Estou aqui Na número 1 Jornalismo 5 Angola acredita Simbo Simbo Número 1 Estás preparado? Não, é o seguinte Quando nós temos um slogan Quando diz A pátria não chama ordem Então quando a TVzinho liga Está ordenado Eu tenho que cumprir Tens cumprir Tenho que cumprir Então vais cumprir E vais fazer da seguinte forma Nada de dizer as neiras Sim Por favor Não faz o do meu tipo Não faz partida Não, eu sou educado Eu sou académico Você vai me matar Eu faço o meu tipírio Eu sou educado Eu sou académico O homem é letrado Mas tu falaste uns toques Sim, porque Geralmente Todo mundo tem conhecimento Em casa Que o número 1 É cinturão preto Eu sou terceiro dão Não é isto Eu sou terceiro dão Estudei Conheço o Judo Neste momento Eu trouxe algumas técnicas Que nada mais O que estamos a falar O coxuaza O coxuaza São treinos de trabalho De pé Calma aí, calma aí Espera aí O coxuaza Eu também treinei Sim Dambuado Eu também treinei Sim Mas é O coxu Isso é o que O coxuaza O coxuaza Asa São técnicos Trabalhos de pé Trabalhos de pé Vai, vai O coxu Mas calma aí Mas a pessoa assim Olha Mas se tu me fizer isso agora Eu vou cair Normalmente Chama-se o coxuaza Vou cair Eu sou técnicos de pé Moreno Moreno Vem Moreno Presta bem atenção Presta bem atenção Big man Moreno Moreno Vem Moreno Vem Só pra ele fazer Só pra ver Isso é o coxuaza Isso é o coxuaza Não, não O coxuaza São técnicos de pé Calma 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 que eu não tenho nada aí Tuígo Não tenho nada aqui Aqui Não, não tem nada Calma ali Tuígo Calma, calma 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 São coxuaza São técnicos de pé Exato a voz Vamos aos 5 estrelas Com o number one Exato a voz Fica aqui Obrigado A tua câmara é aquela Esta aqui, não é? Obrigado Nove janelas Sim, senhor Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E nós abrimos sempre ao teu comando Fim de conhecimento Porque eu sou o number one de Viana Não é? Sou o músico licenciado em clica O músico mais polêmico do mundo Não é? Eu sou o number one Eu começo pelo meu nome Porque eu sou o mesmo número um do mundo Number one Number one Number one Number one, number one, number one, number one, number one, number one Bruno King O santo Deus Bruno King Santo Deus, santo Pai Deus do que o Códio Bruno King está em casa dele Sim Sentado no sofá A garantir a audiência do nosso programa neste preciso momento Ele está a perguntar Ele precisa de saber, number one Dás ou não cinco estrelas ao Bruno King? E por quê? Tu, Igor O Bruno não é o Mirde O Bruno King Espera Primeiro diz Dás ou não? Eu não dou cinco estrelas ao Bruno King Por quê? O Bruno King Um ano estava separado do Nagrelha, o Malugrado Ele andou conosco no murro da areia, no Belo Monte Nós andamos com o Bruno King Dia e noite Desde o falecimento físico do Nagrelha O Bruno King juntou-se com um dos membros do LAMBA Ele se ausentou do grupo Do nosso bairro Se ausentou do miúdo que lhe dava de comer e beber Dormia na casa do P.K. Porque a casa do D.K. é com a minha casa São Próximo Hoje em dia o Bruno King não quer saber daquele miúdo Esqueceu os amigos deles verdadeiros Por isso que eu digo que o Bruno King não tem coração Eu digo assim, eu sou mais velho do Bruno Eu sou mais velho do Bruno Eu dei muita educação no Bruno Eu falava com o Bruno assim O Bruno King está aqui, lá no Morro da Areia, no parque Daquele empresário também sem juízo Eu dava conselho ao Bruno E o Bruno perdeu a essência Perdeu a essência A carceramonha perdeu o esquinhoto Perdeu a origem Do respeito e o batum Espera, perdeu a origem Do respeito Calma, perdeu a origem e ele voltou ao grupo que sempre pertenceu Porque ele era dos LAMBA Lógico Não, ele estava fora Ele estava fora dos grupos LAMBA Ok Quem era como membro principal é o Malogrado E o Bruno estava fora E quando o Bruno estava fora Nós andamos como o Bruno no Morro da Areia Número 1 não dá cinco estrelas ao Bruno King Trabalha mais Tem que ser amigo Tu dizes Número 1, não é? É Número 1 Sim, senhora Número 1, pronto 2, 3, 4 Vou começar pelo número 6 É o 6 aqui, é o meu mês É aqui do lado Sim, mês de junho Sim, mês de junho Ah, é um grupo Olha, hoje tem uma música que eu gosto muito Quem é? Vem o que via, ninguém mata o cu duro As palancas Desleica Acho que eu vou dar uma cena de palmas para vocês Estudem mesmo Também uma cena de palmas para homens e bombastes As palancas negras Toda, essa aqui Casou-se de dia também Já está grávida É a primeira casada também Mulher do TKP Já tem filho Está grávida Essa menina aqui Negra Está mais do abrigado também Tem filho A Iola Acho que é a vocalista principal A Picante também Está grávida A Mimodi Está grávida As palancas Do grupo Desgrávida Mas isso não é bom Não é bom Tá bom Dá ou não cinco estrelas? Não dou cinco estrelas no grupo Desgrávida Porque se ausentaram do mercado Há muito tempo Esquecendo Estão vendendo bombom No parque do T-Shot Estão vendendo bombom Você tem o que contra a gravidez? Não, não, não O momento de trabalhar É mesmo trabalhar É mesmo trabalhar Tem momento sem gravidade Nas feiras tem que se engravidar Não é no momento Que o grupo da Saibem Começou a engravidar Quando o grupo estava a fazer Vocês começaram a se engravidar Essas miúdas Iam atrás dos patrocínios Que o produtor procurava para elas Não merecem que estrelas Essas miúdas Vamos lá vender água Calma, calma Calma, calma Está muito sério Esse semblante zizudo Próximo número Vai lá, vai lá Número 4 Está porque era uma água Você Vamos beber O gosto de lá atrás Número 4 Número 4 Temos Luís Candeia Oh Candeia Oh Candeia É Candeia O Luís Candeia O Luís Candeia é o meu aluno Número 4 Eu conheci ele até ficar irmão do Bento Do BV Sim, o Luís Candeia é meu puto Eu sou meu filho dele É locutor Estou compadre do Xará No mesmo curso Também é apresentador Está a fazer um programa infantil Número 4 Pronto Calma, calma Calma Está a fazer Um programa infantil Dá-se ou não Sim, está no Luís Por quê? Porque o Luís trabalhou também comigo Ele me abandonou Desde o momento que ele ficou locutor da Rádio Luan Abandonou o Número Eu que andava com ele Todos te abandonam Sim Você também deve ter algum defeito Alguma pancada qualquer Tu Igor Eu sou bom Eu sou bom o que eu faço Espera, espera ainda Espera aí Calma Ele trabalhou contigo Sim Quer dizer, ele tinha que trabalhar contigo a vida toda Exato Sim Oh Ele não pode sair Não pode Quer ir comigo Assinou a vida inteira Até no baixo da terra também Tem que trabalhar comigo Cadê não fez isso É uma puta Uma das coisas que ele não sabe Eu pintei a casa do Luís Pintei Ex-pintor Eu sou engenheiro Eu fiz Não, ex-pintor Exato, pois Fiz construção civil Está envolvido também A pintura, não é? Quando ele mudou para o Sequel Porque não sabia o que fez o pintar é eu Sim, não levo cinco estrelas, Luís Não levo Eu assumo Não levo Próximo número Número nove 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 Está aqui do meu lado Muito bem Vamos lá Esta palavra já foi referenciada aqui no início do programa com o avô Songo Dongo Inclusive disse que isso traz muitos problemas Disse que muita gente vai às casas escuras por causa do dinheiro Dinheiro na relação Para quem não sabe Para quem não sabe Para quem não sabe Aquela artista que estava aqui, aquele senhor É da minha água Qual senhor? O avô Songo Aquele tirou do Congo para Angola foi só eu O que estava mesmo aqui Sim Quem vê um dos meus vídeos Lamento do Kid Está lá o avô Songo Ou quem ele tirei Dinheiro na relação Sim Dinheiro na relação Apoias, não Não, não Eu não apoio o dinheiro na relação Não Não apoio o dinheiro na relação Não, não Quando a gente tiver uma relação saudável É mesmo sem dinheiro Buscar a sua palavra de Deus Mais nada Ler a Bíblia Falar de amor Dar flor E vão comer o que? O que Deus vai dar Ah é? Sim Não apoio Eu sou contra isto Eu sou contra aqueles homens que oferecem um carro Porque eu tenho dólares Chocolate, pastilha Sim Apoio Fuba Apoio Agora Meios Dinheiro Não apoio Não apoio Quer dizer que tu não dás dinheiro A tua senhora Aonde se eu vou mais tocar É trabalhador Ela trabalha Trabalha Mas dizes Dá-se fuba Sim, eu compro fuba Tomate Milho Vamos pelar no plau Um peixe Livre para casa Próximo número Vamos lá Próximo número Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 K2 Número 2 K2 Eu vou pedir que te concentres Para não dizeres as legras Tu Igor É assim, está bem É o seguinte Presta atenção em casa Eu Dás ou não Sinto estrelas Não dou E nunca vou dar 5 estrelas de minuto Nunca vou dar Eu não sou a favor Eu uma vez já falei Eu não sou a favor Eu sou contra a violência É o seguinte Tu vai ter conhecimento Que eu sou mestre de júte E eu tenho o mesmo Pancado Eu dou Eu dou Mas pronto Turma tão fome Eu não queria mais Não queria mais sangue no cu duro Não queria mesmo Mais violência no cu Não queria Eu preferi baixar a minha guarda Eu preferi baixar a minha guarda Os problemas poderem cessar Respeitei a família Porque como houve esse problema Ele estava andando com a mulher dele Para quem não sabe Estava andando com a mulher dele Estava andando com a mulher dele E o motorista dele Eu estava andando sozinho O TT Por saber atenção E eu trabalho no distrito Onde está aquela rádio Eu sou a gente daqui Para vocês verem Preferi baixar a minha guarda Não é Deixar os anos acalmarem Não toquei ela De uma forma de respeito a mulher Respeito a família dele Senão eu sozinho Capo, capo Isso já era Não tem problema com isso Mas Calma, calma Não tem problema no cu duro Você também Tu não deixas cinco estrelas a ninguém Sim, exato pois Não, não Ainda Mas Deus lá abençoe Tem Qual será o próximo número? Número cinco Cinco Vamos ver quem está por trás da janela Número cinco É o pai profeta Dás ou não cinco estrelas ao pai profeta Terzo Eu tenho que tirar este miúdo para o lado Espera ainda Espera 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 Você está muito Você tem que ter mais calma Como é então você? É isso, está calma Bebágua 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 Ah, mas está Você Devagar É, com calma Mais um bolito É Obrigado, Igor É por isso que eu gosto do tio, Igor Tens um perfil, uma educação Dos nossos tempos mesmo Pronto Mas Está batendo Está batendo bolas Está bom Agora responde Com calma Eu é quem trouxe o profeta Para quem não conhece O profeta é da província do Is Não é? Município da Damba Não é? Para quem não sabe O profeta lhe tirei do Is Da província do Is Do município da Damba Trouxe para Luanda É quem comecei a ensinar o profeta As primeiras para a paranoia Com pega leve Andamos com ele Mostramos Luanda Alcibem, Toninho Amado Virgil Faia Do que morre entre nós Mostrei nesse empaculado Mas depois mais tarde Como o olho fala mais alto O profeta começou a furar Primeiro que nós Nos deixava em casa E conseguiu furar Com seu dinheiro Como ele é um cozinheiro Todos nós sabemos Que ele mete muito sal na comida E conseguiu Se ausentar e fugir E conseguiu o seu espaço E lá foi Mas Não deu cinco estrelas Porque o profeta é muito egoísta É invejoso É o músico mais falso do mundo Não é? É falso Sim, falso É falso, profeta Eu assumo isso É falso Eu assumo isso Ele fez seis meses Sem falar comigo Depois de seis meses Voltamos a falar Já estão a falar Já estamos a falar Depois de seis meses Você fala mal do amigo Você que é o verdadeiro Vem falar mal do amigo Na televisão Amigo que te fala a verdade O amigo não pode te falar Atrás Não existe E falar a verdade Tem que ser em rede nacional Lógico É assim A minha cultura A minha cultura Bão tomando assim Ah é? Lógico da tua pós É assim Se ela te falar para mim Número próximo Número três A janela número três Mais um não se diz Não dou cinco Não dou cinco estelas No preto chó Sim Não dou Não dou Não dou Porque o preto chó nunca assumiu que é kudurista 100% O preto chó nunca falou que eu sou mesmo kuduro, levo a bandeira kuduro As pessoas confundem o afro house e o kuduro Tem diferença O preto chó está na vibe do afro house É até ter Eu não posso compartilhar aquilo que eu não sou E o preto chó também não é da minha geração Eu nunca comi do preto chó Nunca andei com o preto E eu não conheço nem redeço preto Eu sei que o preto é da nossa terra É o nosso irmão angolano Trabalha muito bem Ajuda muito desmildo Eu não sou contra ele Ele trabalha Tenho que falar só a verdade A verdade é esta Não lembro a simples tela Porque eu trabalho a mais Procuro o number one Mas pronto Eu quero lhe conhecer pessoalmente Eu tenho 20 anos de carreira de música Adestrado como kudurista Nunca vi o preto chó pessoalmente Estou a falar a minha verdade Mas eu ouço as pessoas a falar dele Nos batidores Alguns miúdos lá Tá bem, tá bem Pronto Não deixem estradas a pensar Sete e oito Oito Oito? Rei Helder Calma, ei, ei, calma Calma, calma Ele está a tirar os sapatos Assim vou-te dar água Tá bom então Espera Beba água Beba Desculpe Ai meu Deus Ele ficou com uma coisinha O inesperado aconteceu Aconteceu Number one Das Não dou Mas espera aí Tiraste os sapatos Por quê? Tenho que falar se descalço Ah é? Sim As unhas estão feitas Sim As unhas estão feitas Exato pois Hã? Sim O trato Eu gosto de me sentir bem O trato, não é? Arrume-se e gosta de me ver bonito Arrume-o o quê? Arrume-se e o bombástico As mulheres merecem Mas vão para vocês Não, mulher O se bem hoje em dia está pobre Através desse senhor O se bem não tem casa Em condição Através desse senhor O se bem não come Do bom bacalhão Através desse senhor O se bem não come Do bom bacalhão É pudim, não é? Pudim Através desse senhor O se bem não come Do bom carapal Através desse idoso O se bem não tem Uma boa viatura Através desse senhor O rei herde pegou As músicas do se bem Lá no exterior E começou a fazer com o dinheiro E começou a fazer com o dinheiro Enriqueceu com o dinheiro Do se bem Mas não, é, 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 não Isso já não está ultrapassado Não está conosco, não está Com os coisinhos Não está ultrapassado O rei herde é o músico Mais gatuno do mundo Acho que eu posso dizer A expressão Passa de expressão É assim Porque ele não tem cura Por isso quando ele veio para Angola Não conseguiu visitar o se bem Esse deve mais De dois milhões de dólares Oh, de dólar Mas o senhor se bem Nós pensávamos Quando vai ver que Angola Vai desenvolver o dinheiro Que ele roubou do se bem Ele tem um músico Ele um dia devolverá Lógico Pode estar acalmado Calça já Calça 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 Fica calmo Vai correr tudo bem Fica só calmo Vem me ajudar Faz por favor Não tem? Não Ninguém tem que te ajudar A tua mulher Você descalçou sozinho Está pedindo a mulher do outro Para te ajudar Você também São tu e que? São minhas irmãs Não são nada tuas São minhas irmãs Vou só dar palma para vocês Vamos ao último número Último número Última janela Vamos ver Está bem? Estás calmo? Estou calmo Número 7 Temos aqui o Carique Baiano Conheces? Conheço Quem é? Meu colega Couturista? Não é couturista Olha O Carique Baiano Para quem não sabe É um músico Não é músico É um produtor de inventos Do município de Viana Desde momentos Que eu comecei a ter problema Com o pai de Iza Já estamos em paz Também já assinamos paz Com o pai de Iza Já assinamos paz Obrigado Estamos em paz Com o pai de Iza Já passou Estamos mesmo bem Para quem não sabe Assinamos papel Documentos de paz Quem negociou a paz Com o pai de Iza Foi o avô do Arraso Em Viana Na vila de Viana Estou bem com o pai de Iza Neste momento Passamos problemas Assinamos documentos Daqui em diante É só alegria O Carique Baiano Dá só dois passos Para trás Às vezes na vida É importante Dar dois passos Para trás Dois passinhos Para dar dez Para frente Exato pois Agora fala Entendi Então O Carique Baiano Mesmo eu tendo problema Alguma divergência Com o pai de Iza O Carique foi sempre assim Meteu sempre o seu devido lugar Sempre me aconselhou Conversou comigo Para o menino Estás a ver bem Você sabe Dás ou não Estou cinco estrelas Carique Baiano É o único A única pessoa Que ele deu cinco estrelas É o único Carique Baiano Assume categoricamente Mas agora Eu tenho aqui uma curiosidade E a ti Tu daste cinco estrelas Eu também Não se dou cinco estrelas Não dás Não Mas e não te dás Cinco estrelas Por quê? Sou verdadeiro Está bom Está bem Só um minuto Cinco estrelas Calma Calma Vamos muito rapidamente Falar com Pedro Paes Pai Oh Number one Oh Senta só aí Senta só Senta e põe os óculos Senta Põe os óculos Põe os óculos Põe só os óculos Põe os óculos Estás bonito Madié Estás bonito É bonito Vamos muito rapidamente Falar com Pedro Paes Pedro Boa tarde O que é que nos reserva O Fala Angola de hoje? Boa tarde Igor Boa tarde Angola Olha Hoje No programa Porta Voz De todos os angolanos Vamos falar Sobre um assalto Que aconteceu recentemente Portanto Um assalto A um estabelecimento comercial De cidadãos Vietnames Por elementos Trajados De coletes Do SIC Eles assaltaram No dia 8 de agosto E voltaram A assaltar O mesmo estabelecimento Agora Muita Mas muita Ousadia Toda esta história Nós vamos saber Às 18 horas Pontualmente No programa Porta Voz De todos os angolanos Boa tarde Muitos assaltos Muitos assaltos Estão a acontecer Em Luanda Precisamos Que a polícia Reforce Não é O policiamento E Pelos diferentes pontos Da cidade E que haja Com maior repressão Não é Sobre estes criminosos Grande abraço Pedro Grande abraço Bem Number one Estamos juntos Number one Estamos a terminar Obrigado Obrigado Por teres vindo Um grande abraço Estamos mesmo a terminar Meninas Obrigado Uma salva de palmas Para vocês Um beijo E prometemos voltar Amanhã Pontualmente 15h30 Estaremos juntos amanhã Um beijinho Eu já brilhaste Não fala mais nada É